A minha alma suspira, diz esse salmista, a minha alma suspira, a minha alma desfalece pelo Senhor. O meu coração e até a minha carne exultam vibrantes pelo Deus vivo. Eu estou empolgado na alma e no espírito, empolgado por Deus, porque o pardal, os passarinhos encontraram casa, abrigo. A andorinha achou um lugar seguro para fazer um ninho para si, onde ela reúna os seus filhotes. E eu encontrei esse lugar de segurança em Deus, na presença de Deus, na confiança nele. Embora aqui esteja dito nos teus altares, se referindo ao templo, mas como nós vimos ontem, não é em Jerusalém, nem no Monte Gerezim, nem em qualquer lugar da terra ou lugar onde se deve adorar, porque Deus é Espírito e ensinou Jesus. Essa concentração do Espírito devocional num lugar, era coisa do primitivismo da percepção e da consciência. Depois de Jesus, cada um é chamado a entender que o Pai procura para serem seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e não de maneira sagrada, conforme a crença, conforme a lugaridade de uma espiritualidade confinada. Não! Em Cristo nós transcendemos a geografia. Em Cristo este salmo diz, com amáveis, são todas as realidades da tua graça. A minha alma suspira, desfalece pela alegria do teu conhecimento. Meu coração, minha carne, meu corpo, minha vida, minha energia vital, entram em estado exultante diante de ti que és o Deus vivo, o Deus que é. Assim como o Pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu te encontrei, encontrei o teu amor, encontrei o teu aconchego, encontrei a tua fidelidade, encontrei a tua confiança, porque tu és o rei meu, o Deus meu. Eu encontrei em ti o pouso para o meu ser. Por isso, felizes, bem-aventurados, eu te digo, ó Deus, são aqueles que vivem a tua presença como quem habita em sua própria casa, são os que em ti encontraram o seu refúgio, esses são felizes.